Estão plantando ali, ó Estão plantando e cercando com agaroba Pra não o gado não comer Estão reflorestando aí, ó As mais do canal Estão derrubando esses agarobas aí Estão reflorestando aí com Várias árvores aí que eu não sei quais são Aí pro gado não comer Eles estão cercando com esses agarobas aí Estão derrubando Cercando Ali, outro ali, ó Ele cerca